Hoje no PSDTV, PSD propôs visão diferente para o orçamento e conferências nós e a Europa. Seja bem-vindo de volta ao PSDTV. Esta quinta-feira, Rui Rio reuniu-se com os militantes de Castelo Branco. À margem do encontro, o presidente do partido falou ainda dos desafios para o interior do país e criticou a degradação generalizada dos serviços públicos, que levou a casos como o de Borba. Não é um orçamento de Estado que pode resolver os problemas do interior. Eu acho que para resolvermos os problemas do interior, nós temos de conseguir um consenso nacional alargado, porque são medidas que depois têm de perdurar no tempo. O caso de Borba é um caso em que o Estado falha, isso é óbvio, não é? Não trata da segurança das pessoas. Aí sim, deve-se fazer um inquérito para apurar responsabilidades, aquilo é grave, não é? Morreram as pessoas, é bastante grave, mas demonstra isso. Isso demonstra, de certa forma, uma certa falência do serviço público. E com isto, eu não estou a acusar diretamente a A, B ou C, o inquérito de tirar onde é que está o quadro de responsabilidades. Agora, aquilo que me preocupa, efetivamente, é ver esta disfuncionalidade nos serviços públicos. O PSD apresentou mais de 100 medidas ao orçamento para 2019, que refletem uma visão diferente da que o Governo tem, explicou Rui Rio no sábado, em Coimbra. Eu espero é que as propostas apresentadas, que visem apenas, digamos assim, conquistar simpatias eleitorais, sejam uma minoria e que a maioria das propostas sejam mesmo substanciais relativamente àquilo que se possa considerar como visões diferentes daquelas que estão plasmadas no orçamento de 2019. No nosso caso, houve naturalmente um esforço grande para que assim fosse. Rui Rio esteve em Coimbra para a reunião do SEN, onde foi feito um balanço do debate que já está a ser promovido por cada área. A ideia é, naturalmente, fazer um ponto de situação sobre aquilo que é o Conselho Estratégico Nacional nas suas duas vertentes. Uma vertente tem a ver com a futura elaboração do programa eleitoral do Partido Social Democrata, mas que não é para ser feito por duas nem três pessoas, é para ser feito por um conjunto alargadíssimo de pessoas. Entretanto, vão sair dos primeiros documentos para debate e depois para originar o documento final. Portanto, um ponto de situação nas diversas áreas sobre isso. E depois a segunda vertente do Conselho Estratégico Nacional, que é possibilitar aos portugueses que queiram militar no PSD, ter um espaço de militância diferente daquilo que é o espaço tradicional nas secções partidárias. E numa semana em que Bruxelas voltou a alertar para os riscos do Orçamento Português, o Irrio recordou que o Governo cativa e não executa o que promete após uma reunião com militantes de Braga na segunda-feira. É que o Orçamento de Estado, quando tem um elevado número de cativações, acaba por ele próprio ser uma mentira. Porquê? Porque é provado um Orçamento de Estado no Parlamento, mas depois o Governo executa daquilo o que lhe apetece. Esta mentira é grave para todos os portugueses, mas até é particularmente grave para o Bloco de Esquerda e o PCP, que andaram a negociar um determinado orçamento com o Governo e depois o Governo nem cumpre sequer o que acordou com os seus parceiros. Rui Rios esteve ainda na sessão solene de boas-vindas ao Presidente de Angola, na Assembleia da República, esta quinta-feira. A segunda sessão das Conferências Nós e Europa, dedicada à Segurança, Defesa e Migrações, teve lugar em Castelo Branco, na quinta-feira. O Presidente do PSD estará este sábado na Festa da Europa em Esposende. No domingo fará o encerramento da Academia do Poder Local, que começa sexta-feira na Guarda. Conheça o programa da Academia do Poder Local em psd.pt e leia a edição desta Semana do Povo Livre. Até à próxima semana.